Acabei de fazer unha e já caguei tudo, ó lá Eu não tenho o mínimo dom de ser mocinha Opa, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar do quê? Vou falar da minha trip, né? Da minha viagem Que mal acabou e eu já sinto a famosa saudade Eu postei o vídeo da minha viagem mostrando o que eu fiz Pra onde eu fui, que foram vários lugares Foi uma trip sensacional E aí vocês enlouqueceram querendo saber pra onde eu fui Quanto eu paguei, qual o roteiro, lá 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 Então, minha filha, senta aí que eu vou contar pra tu Que quer fazer essa trip, como é que tu faz? Vamos lá pra primeira pergunta Como é que tu planejou essa viagem, né Jade? Então, no caso, eu não planejei Eu paguei um pessoal pra planejar pra mim Porque eu não tenho paciência pra isso Primeiramente eu fui com uma empresa, uma companhia Que faz essa viagem E já tem o roteiro, já tem, né? Tudo pronto, transporte, alimentação, tudo incluído Pra você não ter que se preocupar, entendeu? Só vai Então, assim, eu tô até com um papelzinho aqui que eu vou mostrar pra vocês Que foi essa empresa aqui Que chama Au Pair Adventure Travel Au Pair Adventures Ninguém pagou pra mim, ninguém me levou de graça Eu paguei isso aqui, tá? Só tô falando mesmo porque é da hora Então eu quero que mais pessoas tenham essa experiência Aí, assim, é uma empresa que faz viagem especialmente para Au Pairs Eles sabem o quanto de tempo você tem de férias E eles sabem o quanto de dinheiro você tem pra gastar Que não é muito Mesmo que você seja um tipo diferente de Au Pair que economiza Eles sabem que você não vai ter dinheiro Porque, né? Sinônimo de Au Pair é não ter dinheiro Então, assim, beleza Essa viagem tem vários roteiros Eles têm tipos de viagem diferentes, né? Tipos de tour diferente O que eu fiz chama Western Sun Adventure E eu vou falar os lugares que ele passa Vou colocar aqui a lista pra vocês A gente começa em San Francisco E começa de manhã No primeiro dia, às 8 da manhã, a gente encontra, tal Coloca tudo no trailer Que a gente viaja de trailer É uma van com um trailer atrás Com um pranche pra... Né, vibes? Aí a gente começa em San Francisco Na Califórnia A gente vai passar por 3 estados Califórnia, Arizona e Nevada Pera Nevada é antes da Arizona, eu acho Eu não tenho certeza Por isso que eu paguei uma empresa pra fazer Porque se eu fizesse eu ia ficar perdida nesses Estados Unidos É isso aí, a gente vai da Califa até Vegas E depois volta passando pelo Arizona E chega em Los Angeles no final da viagem Essa viagem tá incluída A alimentação e estadia São 8 dias e 7 noites 4 você acampa É uma viagem assim, bem roots Curte natureza, né, vai pro camping e tal Mergulha, vai pra lago, vai pra deserto É isso aí, você tem que ir Agora se você é daquelas que, né, quer ficar fazendo maquiagem todo dia no quarto de hotel Não é pra você Mas você tem algumas noites em hotel também Eu acho que são Pera, deixa eu checar aqui Ah é, eu tenho 4 noites acampando 2 noites no hotel Que é em Vegas Que quando você chega em Vegas É depois do deserto Você já tá assim, ó Ah, não aguento mais Cansei, não quero mais montar barraca Não quero mais E aí, pá, duas noites em Vegas Pá assim, né E tem a última noite também Que é num hostel Em LA Que depois dessa viagem Eu fiquei 2 dias a mais Em LA Porque eu queria, né Curtir a vibes Califa mais um pouco E eu ainda tinha mais 2 dias extras Então eu fiquei mais 2 noites nesse hostel Mas tá incluída uma noite só na viagem E a alimentação todos os dias incluído Assim, tem a alimentação que você faz por fora Porque você quer, né Dar os rolê nos restaurante e tal Mas a alimentação básica é por conta deles O nosso tour era de uma semana, né 8 dias E tinham 2 vans com 13 pessoas cada Então, o máximo de pessoas que pode em cada van Eu acho que é esse E é muito massa É tipo assim Se você quer viajar sozinho E você não tem ninguém pra viajar com você Vai nessa trip Que você vai conhecer gente de todo o lugar desse mundo Sério Eu não sei Não sei um país que não tinha naquelas duas vans Aí o pessoal me perguntou sobre o meu pulo de paraquedas Que eu pulei de paraquedas Vocês não sabem, né É um negócio que eu tava querendo fazer muito assim Que minha mãe quase teve um AVC Mas tá tudo certo Ela já superou É um negócio à parte Que eles vão te falar Lá em Vegas Em Vegas tem 3 coisas que você pode fazer à parte, né Você paga se você quiser fazer Ou não, pera Duas Ou três Tô confusa Duas coisas em Vegas Uma No Arizona Que é no Grand Canyon É... Você vai ter o passeio de limousine Que é, né No primeira noite Em Vegas Você vai ter uma festa na limousine Que é muito massa É tipo 30 dólares 40 dólares Você vai pagar por fora pra ir Todo mundo vai, né Porque não é uma limousine Na verdade é um ônibus, né Que é uma parada gigante Que cabe 300 mil pessoas Que mistura bebida com movimento No final já tá todo mundo caído no chão E vai ter o pulo de paraquedas Que eles vão perguntar se você quer fazer No avião que eu fui Foram só as meninas da viagem Então era, né Girl power dentro do avião Foi muito massa Aí no Arizona Quando você chega no Grand Canyon Tem o passeio de helicóptero Por cima do Grand Canyon Se você quiser fazer Então, assim Você paga o valor da viagem Para a empresa Que tá incluída O transporte Para todos os lugares A alimentação Todos os dias Estadia e tal Que se eu não me engano O valor é 889 900 e pouco com taxa Fica esse valor E você vai pagar as passagens Para ir até onde você vai encontrar Eu sei que nesse tour Eles fazem dois pontos de encontro São Francisco ou LA Você pode começar ou em São Francisco Ou em LA Dependendo da data Porque eles vão de São Francisco Até LA E depois eles voltam Fazendo o mesmo tour Então você pode pegar Indo de lá pra cá Ou de cá pra lá Eu acho que é basicamente isso A gente para em dois parques nacionais Que é o Yosemite E Death Valley Que você tem que pagar Ticket se você for Sozinho Você vai ter que pagar Para entrar E isso está incluído Na nossa viagem também A gente foi Para o Grand Canyon A gente foi Para o Lago No Arizona Para Los Angeles Para Vegas Para Hollywood Então né É uma trip Que eu sozinha Não faria Então se você quer Ver vários lugares É num tempo reduzido Porque todo dia É assim Cada hora está em um lugar Entendeu? De manhã está em um lugar A noite já está em outro E vai dormindo E acorda em outro lugar E fica no carro o dia inteiro É muito da hora Então se você está pensando Em fazer esse roteiro Na West Coast Se você quer ver Tudo isso que eu vi Se você não viu o que eu vi Vai no meu Instagram Porque tem foto de tudo Estou um pouco viciada Recomendo Essa trip Para você Que assim como eu Não tem paciência De planejar nada Então Né Eu acho que é isso Que eu tinha que falar Sobre essa viagem Que foi A minha segunda semana De férias Então é isso né galera Espero que eu tenha ajudado Vocês Que estão aí Sem saber para onde vai Sem querer planejar Sua trip Como eu não queria Mas queria ir para uns lugares massa Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom Um beijo para vocês E até o próximo Tchau